Carolina, em pensar que naquele vídeo da Billie Eilish a gente falou que tava chique, porque tinha produção. Carolina está de volta, a pedidos, muita gente não gostou dela. Eu vi nos comentários, gente, muito obrigada. Você ficou até mais gata. Fiquei? Então, hoje eu quero dar continuidade àqueles vídeos falando sobre as faixas do EP. Eu tenho que pegar o EP, tá licença. Hoje eu vim falar sobre a segunda faixa do meu EP, The Damn Stages, que se chama Contour Free. Se você ainda não viu o meu vídeo sobre o drama Queen, lá eu falo que o EP se chama The Damn Stages, porque são os estágios depois de um coração partido, no caso, o meu coração partido. Não chora. Se você ainda não viu esse vídeo sobre drama Queen, eu vou deixar o card aqui em cima e no link na descrição aqui embaixo. Então, eu queria começar falando sobre a tradução de Contour Free. Carolina, sabe o que é Contour Free? O que é pra você uma pessoa Contour Free? Me conta. Não vou falar nada, porque senão você vai colocar isso no vídeo e eu vou ficar burra pra internet inteira. Eu pesquisei no dicionário. Uma pessoa que sente uma necessidade obsessiva de exercer controle sobre si e sobre os outros e assumir o comando de qualquer situação. Ou seja, alguém que quer literalmente estar no controle de tudo. A gente fica tão frágil que a gente se agarra a pessoas assim, que muitas vezes é o próprio motivo da gente estar mal pra começar. Essas pessoas mantêm a gente por perto por puro ego e a gente não consegue enxergar que elas não estão fazendo bem pra gente. Esse é o pior. Não consegue, amiga. Não consegue. É que nessa música a gente vai ver o quanto que a pessoa pode ser trouxa. Vamos pra letra. Eu já começo a música dizendo que eu tô nesse momento frágil e sensível com a frase Take me back to when I was ok, que é Me leve de volta pra quando eu estava ok. Repare que eu não disse nem bem. Eu disse ok. Nem bem a gente não tá querendo. Só no ok já tá de boa pra gente. O mínimo tá suficiente. É basicamente um pedido de ajuda mesmo pra sair desse estado. Como eu falei, muitas vezes a gente tá pedindo ajuda justamente pra quem fez a gente ficar nesse estado. Nunca dá certo. E por mais que eu esteja pedindo aqui nessa frase pra alguém me ajudar, eu sabia lá no fundo que só eu que poderia mudar esse estado, sabe? Eu que tinha que querer ficar bem, pra ficar bem. Costumava me entender, agora não entende mais. É muito difícil você esperar a empatia de uma pessoa que você ama e que tinha empatia e passa a não ter mais. Não se arrepende como diz se arrepender. Ó o tapa na cara. Entende que a pessoa é escrota? Porque ela quer ser escrota. Ainda mais se ela é escrota de novo, de novo, de novo. E aí não para nunca. Pega a reta e vai. Desce a maior peixoto da escrotidão e vai embora. E fica naquela esperança de... Não, uma hora não vai provar que ainda se importa comigo e se importa com o que eu sinto. Nossa. Cedo espera, amigo. Esse foi pra mim, hein? Você já leu as coisas que você diz porque você mandou elas por mensagem ao invés de dizer cara a cara. Eu acho que eu não preciso dizer que terminaram comigo pro WhatsApp, né? Um abraço também terminaram comigo pelo WhatsApp. Agora agora tem o trecho mais sensado dessa música até agora. Vai, rasga. Você poderia apenas me deixar seguindo em frente? Não tem razão para eu estar aqui se seu amor se foi. Acabou o vídeo. Nessa hora eu tava tomando aquela dose de sensatez. Exato. Do nada. Do nada. Do nada. É bem aquela frase, você aceita o amor que você acha merecer, né? Isso, me lançou as matas de ser invisível agora. Estou me sentindo infinito. Daí vem o refrão, que é... Eu continuo dizendo a mim mesma que tenho que parar de te deixar me controlar como um control freak, baby. Legal que eu termino a frase com baby. Ou seja, depois de tudo, eu continuo chamando essa pessoa de baby. Carinhosa. A gente não supera. Não acredito que estou prestes a pedir desculpas a esse control freak. Me salve. Eu acho essa frase bem forte quando eu penso em algumas pessoas que me disseram que se identificaram com a letra de control freak justamente por terem percebido que antes se encontravam num relacionamento abusivo ou algo do tipo. É uma coisa bem de relacionamento abusivo mesmo, né? Você está mal e está sofrendo pela pessoa não ter tido empatia com você e você vai lá e pede desculpa. Isso é o cúmulo do cúmulo do control freak. Está tudo bem aí atrás da câmera? Não, estou passando mal. Esse tipo de gente consegue fazer isso. Consegue virar o jogo para você se sentir culpada de uma coisa que você está meio que sendo a vítima ali, sabe? Não sei se vítima, exatamente. Depende do caso. Ju, eu acho que você está precisando de um abraço. Agora eu estou bem. Agora você tem que ver as letras que eu estou escrevendo. Aquela necklance. Aham. Lancei. Por mais que algumas pessoas tenham falado comigo que se identificaram com a letra de control freak porque tiveram um relacionamento abusivo em algum ponto da vida, não foi muito bem o meu caso, até porque nem existia mais relacionamento. Sem chorar. Eu não sei se vocês perceberam, mas essa frase termina com save me. Ou seja, depois de tudo isso, eu ainda peço para ela me salvar. Ou seja, eu mereço o quê? Uns tapa na cara, né? Eu não sei se eu te abraço ou te soco. É. Não pareço conseguir te deixar ir. Espero que saiba que estou na estrada procurando por um lugar dentro da minha própria cabeça onde eu saiba que você não vai entrar só para bagunçar como fez com o meu amor. Eu adoro essa estrofa. Aqui nessa parte, eu basicamente sigo tentando, né? Essa música com certeza foi escrita para uma brasileira, né? Depois disso, eu repito mil vezes. E o Ray Control Freak, Ray Control Freak. Ou seja, você é um control freak, você é um control freak. Uou, uou, uou. Sonserina, não. Sonserina, não. Tem que ficar repetindo para ver se funciona. É só ficar repetindo? Só, só. A mais que é essa? É. Eu sei quais são suas intenções quando me manda mensagem. Me testar. Text me. Text me. Eu tive esses momentos que eu me sentia testada o tempo inteiro. Sabe quando você está conversando com alguém e você se sente testada pela pessoa que está conversando com você? A pessoa control freak, ela quer que você mantenha ela como uma prioridade. Ela quer saber o quanto que ela ainda é relevante na sua vida. O quanto que ela ainda exerce um... Quem quer negócio, né? Quem quer atazanar. Essa pessoa quer saber se você vai falar para ela quando ela... Oi. Oi, querido. Tudo bom? Estalar os dedos. E quando a pessoa estala os dedos, a gente vai porque a gente é trouxa mesmo, né? Todo mundo aqui tenta testar de trouxa. Vamos lá. Trouxa 1. Euzinha aqui. Trouxa 2. Não, eu tenho troféu. Esse interesse que a pessoa mostra pela gente, interesse muito entre aspas, chega a dar uma esperança para a gente. E é horrível, né? Porque nada vai acontecer ali, amigo. Foge. Isso é bem ruim, né? Mantenha o control freak no controle. Control freak. A pessoa control freak, ela quer manter você ali por perto, porque faz bem para o ego dela. Ela sabe que tem alguém ali no pezinho dela, fazendo tudo que ela quiser, na hora que ela quiser. Posso botar um arroba aqui? A pessoa tóxica está vivendo tudo isso, está ouvindo tudo isso. Não, a gente vai botar o arroba aqui. Eu acredito que algumas pessoas são um tipo de kriptonita para a gente. A gente pode até pensar bem, que já superou, que já está super bem essa aquela pessoa, mas aí ela vai, fala um oi, manda um oi sumida. E aí, foda. Daí a gente volta a tratar ela como prioridade, como se nada tivesse acontecido. E... Ai, é trouxa. É tão trouxa que a gente é. Eu não aguento mais esse trouxa nessa música. Caraca, ainda tem três faixas ainda para falar sobre. É passado, já acabou. Mas para alguns, é só o começo. Eu ainda sou no drama queen, gente, espera. Se você ainda está no drama queen, meus pés. Seria mais fácil se eu te dissesse para me esquecer. Próximo, por favor. Agora que eu percebi que eu inventei o... Thank you next. Muito antes de Ariana Grande. Ariana Grande, ela é muito sonsa, cara. Ela rouba as palavras. Ela se faz de sonsa, cara. Eu inventei o thank you next, só que com outras palavras. É tipo quando você pega a redação do amigo para copiar. Só, só não faz igual. Liga para ela agora, cara. Ariana, olha só. Eu estava aqui fazendo um vídeo. Essa frase é basicamente... Acabou. Eu sou muito iludida. Tenho me perguntado se devo ligar, mas vou acabar dizendo que é minha culpa. Mesmo sabendo que não é nem um pouco. É o real. É coisa de virginiano. Essa frase é auto-explicativa. A gente já falou sobre isso. Relacionamentos abusivos. Galera! Você continua brincando comigo como uma boneca. Eu não suporto a forma que você sempre vem jogando seus jogos. Não a mesma. Acha isso engraçado? Todos os meus amigos dizem que é melhor eu correr. Eu fui uma das que disse... Juliana, corre. Juliana, não. Só que Juliana faz o que Juliana quer. Obrigada, Juliana. Pelo quê? Por ter feito o que você queria fazer. Mas aí temos EP. Temos. Se Juliana não tivesse feito tudo o que Juliana queria, não teria EP. E eu tento, mas você está sempre na minha cabeça. É, eu tento, mas ninguém parece me entender. É, vai lá. Só que a gente estende é cultural freak mesmo. E agora a última parte da música, que é... A família é nada conclusão, porque... Minhas músicas são basicamente uma redação do Enem, né? Tem a introdução, desenvolvimento e a conclusão. Ai, vamos ver o que eu aprendi com isso tudo, galera. Pare de dizer que sente minha falta, se não sente mesmo. Tenho muito tempo, mas nenhum para seus jogos. Tenho estado bem ocupado ultimamente, mas esperava que você me salvasse. Eita. Do nada. Oi, sumida. Mas acho que vou ter que aprender a salvar a mim mesma. Vai, mereço. Mereço. Fazer tempo para você não parece certo. Ao invés disso, tirar um tempo de você parece bom. E agora eu sei que você é um control freak. Eu acho que eu consegui me convencer no final das contas. Alguém tem alguma consideração final sobre essa letra? Eu tenho. Tudo isso pode ter acontecido no tempo de uma música, mas que demorou pra caramba pra acontecer na realidade, né? Até você se convencer de verdade, 100%, é um processo bem longo. Mas no final, tudo dá certo. É, a gente espera que sim. Eu já escutei várias histórias de pessoas que se identificaram com essa letra e vieram me contar. E até pessoas que perceberam depois de escutar essa letra, que já se encontraram nessa situação e estavam aliviadas de não estar mais nesse tipo de situação. Nesse tipo de relacionamento tóxico, abusivo, mais o que que a gente pode chamar esse tipo de relacionamento? Essa é provavelmente minha música favorita do EP, mas seja uma coisa muito difícil de se dizer. Eu já gostava dela antes mesmo de lançar, quando eu tinha escrito ela. E depois que eu recebi essas mensagens de pessoas se identificando com a letra e me contando essas histórias, ela se tornou uma música ainda mais especial pra mim. Por mais que não seja bom que as pessoas tenham passado por isso, é bom ver o alívio de quem se libertou dessa situação. E eu espero que essa letra consiga ajudar não só quem é vítima, mas também a quem está controlando alguém a perceber que não está fazendo bem pra aquela pessoa e que não é bom manter ela por perto. Então, se você perceber que você está sendo uma pessoa control freak... Não seja. Muita coisa pra você ser não seja isso. Bem, essa foi control freak pela minha visão. Espero que você tenha gostado. Você pode comentar a sua visão de control freak aqui embaixo. O que você tirou dessa letra, o que você interpretou dela, se sua interpretação foi totalmente diferente da minha, qual foi essa história, se você quiser comentar aqui pra todo mundo ver. abrir o seu coração, fica à vontade. Eu vou deixar o link da música na descrição, assim como o link pro Spotify, e o link do vídeo onde eu falo sobre a letra de Drama Queen, a história por trás da letra de Drama Queen. Você pode ouvir o EP completo em todas as plataformas digitais, o Spotify, Deezer, aqui no YouTube também. Não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Agora tem essa coisa de sininho, então ativa o sininho pra receber as notificações. Me segue no Instagram, onde você pode ficar por dentro de tudo que está acontecendo sempre. Muito obrigada Carolina Redfield e Natália Goulart por estarem atrás da câmera. E é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau! Eu não contigo. Sempre!